Exatamente, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo ligado no Sport TV. Fernando Pras vai ser cortado da seleção olímpica. A gente vai mostrar imagens agora feitas, agora há pouco, aqui no Hall do Hotel, onde a seleção está hospedada aqui em Goiânia. Ele muito chateado, muito abatido, falando no telefone, estava ao lado do pai dele, o seu Arthur Pras, que estava aqui acompanhando tudo. O Fernando Pras, no aquecimento do jogo hoje contra o Japão, fez um movimento mais forte e já tinha uma lesão no cotovelo direito, cotovelo que ele fez uma cirurgia em 2014. Essa lesão o tirou de alguns treinamentos aqui na seleção olímpica, voltou a sentir dores e a suspeita de fratura. Inclusive, ele vai fazer uma cirurgia na próxima terça-feira e não joga mais esse ano. A CBF precisa desse documento, desse exame que ele foi fazer agora, pra poder oficializar o corte dele e mais tarde, ao longo da programação do Sport TV, eu trago, inclusive, as possibilidades de jogadores que podem substituir o Fernando Pras, que vai ser cortado. Volto com você, Rogério.